Tudo o que aí com a banda? Tá tudo certo, Sérgio. Aí, eu tô aqui, você chama e eu entrego aqui a mesa no microfone, vai. Fechou, hein? Vamos lá então, ao segundo calor da noite. Cantando mais além da banda rosa de Saron, ele que veio lá de Rio Preto da Eva, o Wesley Lina! Aaaaaah! Aaaaaah! Onde está a minha fé e o que ela me dava? Sem perder a razão, ela me transformava, não sou capaz de tudo compreender, Mas sinto que preciso achar você Eu vou lutar, eu vou lutar Eu consigo acreditar, mas eu sei Eu vou lutar, eu vou lutar Eu consigo acreditar, o que eu posso entender Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu preciso acreditar, mas eu preciso acreditar Eu vou lutar, eu vou lutar Eu vou lutar, eu vou lutar O vazio é o que eu vou Eu sei se eu parecia almoçar Minha alma é buscada Davi eu sei o que eu Mas eu gostei da minha visão Faltou a meu coração Onde está minha fé Ela me dava amor Sem perder a razão Ela me procurava Não sou capaz de tudo compreender Mas sinto que preciso achar você Voar O que eu posso ver O que eu consigo acreditar O que eu posso perceber Eu vou voltar Para o mundo mais amém O que eu consigo acreditar O que eu posso perceber Eu vou voltar Para o mundo mais amém O que eu preciso encontrar O que eu preciso encontrar O que eu preciso encontrar E vai por conta, eu não me enxerguei E não me enxerguei, não me enxerguei E não me enxerguei, não me enxerguei E não me enxerguei, não me enxerguei E eu consigo acreditar, o que posso perceber E não me enxerguei, não me enxerguei 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 Eu preciso encontrar a voz do seu olhar. Eu preciso encontrar a voz do seu olhar.